Inteligência Artificial. Esse nome tá bombando na internet, muitas pessoas estão buscando aí recursos que podem se beneficiar de alguma forma, seja no bolso ou até mesmo na própria otimização do tempo. Mas será que isso é real? Será que funciona de verdade? Eu vou começar a trazer pra vocês aqui no meu canal um quadro específico de inteligência artificial, com todos os recursos que existem, tanto gratuitos como pagos, pra que a gente possa melhorar a nossa... ver com o professor que conhecimento enriquece. Fala, povo rico tranquilo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Muito obrigado pela sua presença. É sempre um grande prazer produzir conteúdo pra vocês. Antes de mais nada, queria pedir um grande favor que você se inscreva no canal e ative as notificações pra não perder nenhum vídeo que eu produzo diariamente. Hoje eu tô aqui pra falar a respeito de inteligência artificial, específico hoje, o ChatGPT. Esse que é um site gratuito, você vai fazer o seu cadastro de uma forma muito rápida, muito tranquila, tá? Faça o seu cadastro e ao fazer vai ficar essa telinha aqui que vocês estão vendo. Mas antes de eu mostrar como utilizar, é essencial entender o que significa a própria inteligência artificial. E como eu mencionei, é uma forma de simular a mente humana. Então, é uma forma que foi encontrada através de recursos tecnológicos dentro de computadores e máquinas que vão simular a tua mente a realizar tarefas. Por ser uma inteligência artificial, quanto mais pessoas estão entrando nele, mais informações ele vai acumulando. Ele tem uma ligação direta com a Google e com a internet até 2021. Acima de 2021, ele tem uma limitação, mas você pode ampliar isso. Então, depois no próximo vídeo eu posso mostrar pra vocês como realizar, como fazer isso. Ele pode fazer qualquer tipo de trampo, galera. Textos, tá? Então, qualquer tipo de texto que você precisa. Dá pra você construir e-books. Dá pra você construir qualquer tipo de artigo que você queira fazer. Dá pra fazer um TCC até utilizando ele. Cara, tudo. Você pode, inclusive, colocar como se fosse um simulador de uma criança falando. Então, uma criança de 8 anos falando a respeito de criptomoedas. Vamos fazer esse teste? Olha aqui. Uma criança de 8 anos falando sobre Bitcoin. Olha só. Vamos ver o que ele vai colocar pra gente aqui. Olha lá. Bitcoin é uma moeda digital que pode ser usada na compra de coisas na internet. Repare que ele já coloca uma linguagem infantil, tá? É diferente de dinheiro real porque não é impresso no papel, mas sim guardado em um computador. Olha que loucura isso, galera. É importante lembrar, assim como qualquer outra forma de dinheiro, deve ser usado com cuidado sob supervisão de um adulto. Agora, eu vou colocar a mesma coisa. Só que agora, olha só, um especialista em blockchain falando sobre o Bitcoin. Olha a diferença. Olha como é rápido. Então, olha só. Já começa diferente. Bitcoin é uma das primeiras e mais conhecidas aplicações de tecnologias de blockchain. blockchain é um registro digital descentralizado que permite a criação de uma rede peer-to-peer. Então, ou seja, ele está falando até do white paper do Bitcoin. Sem a necessidade de intermediários como o banco, o governo do Bitcoin utiliza essa tecnologia. Então, quer dizer, olha que sensacional. É a mesma pergunta, tá? É a mesma pergunta, o que é o Bitcoin, só que de uma maneira diferente, pessoal. Olha que sensacional, tá? Então, isso daqui... Por isso que eu falo que a inteligência artificial do chat LGBT... Existem outras inteligências artificiais gratuitas, sim, mas eu acho que essa é uma das mais completas. Eu estou, assim, surpreendido com o processo. Eu não conhecia, né, até duas semanas atrás. E eu estou abismado com tudo que a gente pode fazer, tá? Com todos os recursos que a gente pode fazer. Eu vou gravar um vídeo depois mostrando como que você pode ganhar dinheiro usando o chat GPT. E são muitas formas. E aí eu vou fazer um vídeo completo explicando tudo isso pra vocês. Hoje é mais movimentado a entender o que é o chat GPT. Eu não vou falar inglês. É de pequena. GPT já era. Ó, já que nós estamos falando de Bitcoin, olha só. Eu coloco aqui, ó. Então, beleza. Eu quero mais. Eu quero que você fala mais pra mim. Mais. Além disso... Então, ele continua. Um detalhe importante, ele reconhece qualquer linguagem. Embora ele esteja em inglês, colocou em português, ele te responde em português. E caso ele te responda em outra língua, é só colocar. Fale isso em português que ele já te manda, tá? Então, assim, você pode parar. Aqui, ó. Stop Generation. Ele para na hora. Aí, vamos supor que eu quero, ó. White Paper completo do Bitcoin. Eu quero o White Paper completo. Pronto. Ele vai falar tudo a respeito do White Paper. Ele vai explicar, né? O White Paper do Bitcoin. Reparem que é interminável. É só ir perguntando. Então, ah, eu quero saber de blockchain. Cara, e o que é mais interessante é que o texto tem, assim, a concordância bate. É óbvio que, às vezes, uma palavrinha, alguma outra coisa que você tem que acertar. Cara, dá pra você fazer, juro mesmo, assim, inclusive já até aconteceu isso. O cara na Amazon vendeu um livro que ele fez em um dia, né? Isso é bom e ruim. É bom porque otimiza tempo, dá pra ganhar uma boa grana, mas, ao mesmo tempo, isso é ruim. Porque isso faz com que a mente humana não seja utilizada. Entendam isso, tá? A gente tem que tomar muito cuidado, assim como o metaverso, que não tá aqui pra substituir a vida real. A inteligência artificial não tá aqui pra substituir a inteligência humana, né? Senão, literalmente, a gente vai virar aqui uma skynet. E aí eu quero só ver o que vai acontecer. As máquinas aí matando tudo a gente. Mas é importante demais que você utilize esse recurso, mas continue utilizando a sua inteligência, né? Eu sou, assim, um tipo de pessoa que eu sou muito a favor das tecnologias, mas eu sou a favor do extra, sabe? Dela auxiliar, né? Então, são muitas formas que você pode utilizar. Então, vamos pensar que você tá numa faculdade, tá na escola, e você pode ganhar uma grana fazendo artigos e trabalhos. Então, na faculdade, o professor pediu um artigo sobre produção de ATP, das mitocôndrias, dos músculos, sei lá. Aí você vem aqui e fala, ó, faça um artigo sobre produção de energia pelas mitocôndrias, tô viajando total aqui, nos músculos. Pronto. Ele vai começar a fazer um artigo pra você, completo. E caso esse artigo não esteja com a quantidade que você busca, que esteja muito curto, é só pôr mais. Ou até mesmo ser específico e colocar, faça um artigo de cinco páginas, de tantas palavras, e ele vai fazer pra você, tá? Então, ele vai buscar todos os recursos da internet, vai produzir, você pode pegar, vender esses artigos. Porque toda vez que você pode fazer vários artigos diferentes, de vários assuntos, né, você pode fazer isso dentro da internet, produzindo textos, produzindo e-books, edição de vídeo, produção de imagens, utilizando recursos do chat GPT. Você pode fazer VSL. Tem muitos recursos que você pode utilizar. São muitos mesmo, tá? Hoje, existem sites pra você se cadastrar, pra você conseguir trabalhar como freelancer, como o próprio Orkana. Depois eu faço um vídeo específico só do Orkana, pra você saber como funciona no site, como que você pode trabalhar com Orkana aqui, né? Então, produzindo esse recurso e trabalhando dentro do Orkana. Então, tem muitas formas de trabalho, pessoal. Então, eu como professor, sei que muitos dos meus alunos irão burlar o sistema, né? Então, às vezes eu vou passar um trabalho lá, eles vão utilizar a inteligência artificial pra produção dos seus trabalhos. E eu não posso querer combater isso, porque é um processo real e que está acontecendo, né? Bom, rapaziada, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. É um vídeo que eu fiz, assim, pra sempre trazer atualizações, atualidades aqui pro meu canal. Comenta o que você achou, isso é muito importante. Compartilha. E eu vou trazendo, então, toda semana, conteúdos de inteligência artificial pra vocês. E tem coisa pra caramba. Tem muito aplicativo, tem muitos recursos. Esse é o primeiro que eu tô trazendo. Então, tudo, todo esse conhecimento que eu tô trazendo no meu canal, de forma gratuita. Lembrando que lá no meu Instagram, eu tô dando um e-book exclusivo pra você. Então, é só mandar um DM pra mim lá. Professor, quero! Aí, manda o teu e-mail, que eu te mando na hora o e-book. Olha lá, tá produzindo, pessoal. Eu tô aqui conversando com vocês e tá produzindo o meu trabalho aí. Então, é isso. Um forte abraço. Tudo de bom pra vocês. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.